Música Obrigado gente, pela oportunidade que me deram para mim falar agora um pouco sobre a guerrilha do Araguaia. Eu fui um dos que fui pego com o Pio A.I., que era o comandante dos guerrilheiros do Araguaia, conhecido como polista. Na beira do Araguaia, lá na... Eles moraram na beira do Araguaia e depois foram morar perto da nossa casa, perto do cruzeiro, próximo à Fortaleza. E lá o exército, por causa deles, queimaram nossas casas, nossas propriedades e tudo. Meu pai se acabou dessa vez, morreu. Pois é, e eu também fui pego dessa vez com o Pio A.I. E eles me espancavam e espancavam ele. Pio A.I. Depois tiraram o Pio A.I. da minha presença, que eu não vi mais. E por esse mês, gente, eu andando com o pessoal, eu posso falar o Rio Manso que eles falavam na casa dos moradores? Pode. Pois é, então, gente, era assim. Eles chegavam na casa dos moradores para conversar com os moradores, os paulistas. Chegavam falando assim, eu que nunca fui poeta, que nunca fui cantador, agora vou contar a vida de um homem trabalhador. Limpe bem seu ouvido e ponha muito sentido e me ouça, peça o favor. Eu nasci em não sei bem onde, Maranhão ou Ceará. Andei Pio A.I. em Goiás, rolando um adeus dará. Andei Norte e Nordeste, viajando mais do que a peste. Vim te encontrar aqui no Pará. Eu tinha uma casa famosa, canteiro de alho e coentro. Muita fruteira plantada no meu sítio, lá no centro. Morando perto do posto, deixei todo esse composto e me soquei por mata dentro. Naquele tempo eu havia duas fadas empreitadas, que o dinheiro que o banco tinha foi nisso, emprestado. Eu pagaria depois, porque eu colheria todo arroz já batido e sacado. Entreguei o meu arroz junto com muitos parceiros, porém um cabaçafado foi jogou num atoleiro. Gente da cooperativa fugiu com o nosso dinheiro. Eu parti para Marabá. Passando no entroncamento, a polícia me procurou, mas eu não tinha documento. Cinco cruzeiro praça para beber de cachaça me roubou nesse momento. Então, gente, eram essas histórias que eles contavam para o morador. Eles encostavam lá em casa e liam romances. Muitas vezes, até que eu aprendi. É isso. Terminou? Obrigada.